Olá, gente, eu sou Marcelo Freixo, sou professor de História e estou deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL. Quero convidar vocês a participar do nosso canal do YouTube. Ali você pode acompanhar o nosso mandato através das nossas falas no plenário da Assembleia, dos nossos projetos de lei, a nossa participação na militância social ampla na luta pelos direitos humanos e tudo que o mandato promove. É muito importante que você acompanhe, participe, enfim, nos fiscalize e nos incentive de muito perto. É só você entrar e se cadastrar. Muito obrigado por tudo.